Mistérios revelados, o fascinante mundo do sapo de vidro. Bem-vindos a este emocionante mergulho no reino dos anfíbios. Neste vídeo, vamos explorar as curiosidades e mistérios do mundo encantador do sapo de vidro. Esses pequenos seres são verdadeiramente extraordinários, e você vai se surpreender com as informações que compartilharemos hoje. O encanto da transparência. Os sapos de vidro são famosos por sua pele translúcida, um fenômeno raro no mundo dos anfíbios. Vamos descobrir como essa transparência funciona e por que ela é tão especial. Além disso, discutiremos como a camuflagem é crucial para a sobrevivência dessas criaturas em seu habitat natural. Diversidade exótica A biodiversidade dos sapos de vidro é incrível. Existem várias espécies que habitam diferentes partes do mundo, desde a América Central até a América do Sul. Vamos explorar algumas dessas espécieis e suas características únicas. Você ficará impressionado com as cores e tamanhos variados desses sapos. Comportamento e reprodução Agora, vamos mergulhar no comportamento e na reprodução dos sapos de vidro. Você aprenderá como esses anfíbios se comunicam, quais são seus hábitos alimentares e como eles se reproduzem. Prepare-se para ficar maravilhado com as estratégias de acasalamento dessas criaturas. Desafios e ameaças Infelizmente, os sapos de vidro enfrentam ameaças sérias em seu ambiente natural. Vamos discutir os principais desafios que eles enfrentam, incluindo a degradação de habitats e a ação humana. Além disso, veremos os esforços de conservação em andamento para proteger essas espécies únicas. Mitos e Realidades É hora de separar os mitos da realidade quando se trata dos sapos de vidro. Vamos explorar alguns equívocos comuns sobre esses anfíbios e fornecer informações precisas sobre sua biologia e comportamento. O futuro dos sapos de vidro Neste último capítulo, discutiremos as perspectivas futuras dos sapos de vidro e o que podemos fazer para garantir sua sobrevivência. A conservação é fundamental, e você pode desempenhar um papel importante nesse processo. Esses anfíbios transparentes são verdadeiramente cativantes e merecem nossa atenção e cuidado. Espero que tenha desfrutado da jornada e que agora tenham apreço ainda maior por essas criaturas excepcionais. Obrigado por assistir e lembre-se de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer e apreciar a beleza e as curiosidades dos sapos de vidro. Até a próxima!